durante o massacre de Patinga. Registrar também que na sexta-feira passada, a vereadora Lene, na Câmara Municipal de Patinga, realizou um ato relembrando com muita tristeza o que aconteceu em Patinga no dia 7 de outubro de 1963, o que foi denominado o massacre de Patinga. Mas também, além de registrar com tristeza o massacre de Patinga, senhor presidente, nós queremos aqui registrar com muita alegria o aniversário do Rio São Francisco. Esse ano o Rio São Francisco completa 512 anos que foi descoberto. E o São Francisco que nós tivemos a oportunidade de participar lá em Pirapora, Minas Gerais, na região do Médio São Francisco, esse final de semana, uma festa bonita realizada pelo nosso prefeito de Pirapora, prefeito Léo Silveira, com toda a sua equipe, equipe da Prefeitura, fizeram uma programação, realizaram uma programação na sexta-feira, no sábado e domingo, tive a oportunidade de presenciar, participar de toda essa solenidade, principalmente no sábado, quando nós tomamos um café da manhã, no barco a vapor, Benjamin Guimarães, que completou 100 anos de navegação a vapor. Aliás, o único barco de navegação a vapor ainda em operação no mundo é o Benjamin Guimarães, no Rio São Francisco, naquela região da cidade de Pirapora. Portanto, foi uma festa muito bonita, que foi celebrada por todos os barranqueiros, todos os vaposeiros, na nossa região ali do Médio São Francisco, na cidade de Buritizeiro, sobretudo na cidade de Pirapora, onde o prefeito Léo Silveira, que é muito preparado, muito competente, muito zeloso, preparou a festa com muita alegria para toda a população de Pirapora e da região. Por isso, Sr. Presidente, a população dos municípios de Pirapora e Buritizeiro e os turistas que costumam visitar as duas cidades esperam pela realização da primeira festa de São Francisco, que aconteceu nos dias 4, 5 e 6 de outubro esta semana, com festejos em Pirapora e Buritizeiro, e realizada para prestigiar a grande festa, Sr. Presidente, em comemoração aos aniversários do Rio São Francisco, em homenagem ao santo, ao barco, o vapor Benjamin Guimarães e a todo o povo barranqueiro. A primeira festa de São Francisco, aberta oficialmente no dia 4 de outubro, sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, em comemoração ao Rio São Francisco. Com banda de música, com várias atividades culturais, resgatando a realidade e a cultura do São Francisco e da região de Pirapora. Portanto, nós queremos aqui aproveitar essa oportunidade, Sr. Presidente, parabenizar mais uma vez a nossa cidade de Pirapora, ao prefeito Léo Silveira, que foi o organizador e que preparou com muito carinho esta festa em homenagem ao Rio São Francisco, o nosso Rio da Unidade Nacional. Mas eu queria aqui, Sr. Presidente, aproveitando a oportunidade do nosso grande expediente, destacar alguns pontos positivos do nosso governo, do governo, do governo federal, do governo da presidenta Dilma, sobretudo, Sr. Presidente, esses 10 anos, o partido dos trabalhadores governa o Brasil, governa o nosso país, e nós podemos até registrar que há uma marca antes do Partido dos Trabalhadores, como o presidente Lula, depois que o Partido dos Trabalhadores governa esse país, os 8 anos do presidente Lula e pouco mais de dois anos da presidenta Dilma. Por isso, Sr. Presidente, nós queremos registrar aqui os destaques nesse ano, sobretudo, na educação. No dia 2, agora, nós participamos aqui em Brasília de uma reunião no Tribunal de Contas onde nós estamos agilizando o processo da liberação, da construção do nosso polo da Universidade Federal em Governador Valadares. Esse polo é uma extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora que nós estamos, então, implantando o nosso campus, a nossa Universidade Federal na cidade de Governador Valadares. As aulas da UFJF em Valadares começaram antes da construção do campus, porque era grande a demanda, Sr. Presidente, já que o leste de Minas era a única região do Estado de Minas Gerais sem a presença da Universidade Federal. Hoje nós já contamos com mais de 1.300 alunos, expectativa que esse ano, Sr. Presidente, esse ano, deputado Nilmari Miranda, nós vamos completar quase 2.000 alunos já da Universidade Federal na nossa cidade de Governador Valadares. Temos acompanhado também desde o início o processo de implantação da nossa Universidade Federal. Estávamos presentes no início da instalação da UFJF no município em Governador Valadares no ano de 2010. Naquele momento, estavam, então, o Ministro da Educação, hoje o Prefeito de São Paulo, Fernanda Haddad, a então Ministra-Chefe da Casa Civil, nosso atual Presidenta da República, Dilma Rousseff, nossa Presidenta dá continuidade à política de expansão e interiorização das Universidades Federais, iniciada no governo Lula, Sr. Presidente. Além de Valadares, essa política também é responsável por levar outros campos à região, como campos da Universidade Federal do Vale do Jiquitinhão e do Mucuri, que já é uma realidade na cidade de Teofotone. Aquela região do Vale do Mucuri, que sempre lutou, deputado Nilmari Miranda é testemunho disso, era o sonho ter a Universidade Federal do Nordeste Mineiro. Isso só foi possível agora no nosso governo, no governo do Partido dos Trabalhadores, no governo do Presidente Lula. E se concretiza, cada vez mais ela se consolida no governo da Presidenta Dilma, agora, inclusive, com curso também de medicina na cidade de Teofotone. Mas queríamos aqui também registrar, seu presidente e demais companheiros e companheiras aqui da Câmara dos Deputados, que nós estamos levando para o Vale do Aço, para a cidade de Patinga e de Timóteo. A cidade de Patinga vai receber o curso de medicina e a cidade de Timóteo, do prefeito Queisson, vai receber o curso de engenharia urbana através da Universidade Federal de Ouro Preto. Ao investir em educação, ciência e tecnologia, senhor presidente, o governo federal, o governo da Presidenta Dilma, está criando condições para que o nosso país possa competir com as demais potências do mundo. E esta Casa Legislativa tem dado contribuições necessárias para que a educação avance em nosso país. Aprovamos matérias importantes nesse sentido, como projeto de lei que destina à educação pública 75% dos recursos obtidos pela União, Estados, Municípios, com os roitos do petróleo e do gás natural. E os outros 25 serão destinados à saúde. Nas universidades federais que estão sendo criadas no leste de Minas, senhor presidente, o curso de medicina está presente em todas. Isso é algo que vai ao encontro das políticas públicas do governo federal que vem sendo executadas pelo Ministério da Educação e da Saúde, buscando formação de mais profissionais de medicina para atuar em nosso país. além dos cursos das universidades federais em Governador Valadares, Teoflotone e Patinga, Governador Valadares, também está perto de ser autorizado o vestibular para o curso de medicina da Universidade Vale do Rio Doce, a Univale, uma universidade comunitária com muita importância e história para todos nós de Governador Valadares. Nosso ministro Aluísio Mercadante da Educação já assegurou que caberá ao MEC fazer uma expansão no número de vagas dos cursos de medicina, reforçar a residência médica com um mecanismo para sofrer o déficit de médicos no Brasil, fortalecendo a formação médica na atenção básica e formando médicos com experiências em urgência e emergência para atuar no Sistema Único SUS, segundo o mapeamento das localidades onde há necessidade de mais médicos atuando, senhor presidente. Em Governador Valadares, ela demanda por mais cursos de medicina e por isso estamos confiantes que a Univale será contemplada. A ampliação de vagas nas escolas de medicina faz parte dos objetivos do programa Mais Médicos do Governo Federal que foi lançado pela Presidenta Dilma no dia 8 de julho um amplo pacto de melhoria do atendimento aos usuários do SUS com o objetivo de acelerar os investimentos em infraestrutura e os hospitais e unidades de saúde e ampliar o número de médicos nas regiões carentes de todo o Estado de Minas Gerais e, sobretudo, no Brasil. Embora tenha havido algumas resistências, Sr. Presidente, principalmente pela questão da importação de médicos estrangeiros, foi grande a adesão ao Mais Médicos por parte dos prefeitos filiados ao nosso partido e de todos os prefeitos, principalmente do interior do nosso Estado de Minas Gerais. Por isso, queremos aqui parabenizar a atitude do nosso ministro Alexandre Padilha, que está acertando na política de investir na educação e na saúde, sobretudo, com o programa Mais Médico. Posso a palavra nesse momento, Sr. Presidente, ao nosso colega deputado federal Nilmari Miranda, ex-ministro de Recursos Humanos do ministro Lula, que hoje é nosso colega deputado aqui na Câmara. com a palavra o deputado Nilmari Miranda. Deputado, para cumprimentá-lo pela sua atividade nessas, com vários mandatos de deputado nesses 12 anos, tem trabalhado incansavelmente pelos vales do Rio Doce, Mucurí, Jaquitinhonha, todo o leste mineiro e não só a educação. O excelente destacou a educação aí e é importante registrar isso, que é saída de escolas de medicina para o interior do Estado, inclusive nas regiões mais pobres. O ministro Padilha falou aqui naquela comissão geral, que vossa excelência estava presente, que só teremos médicos no interior o dia que tivermos faculdade de medicina no interior, como está acontecendo. mas só queria lembrar também, e vossa excelência participou ativamente disso, que hoje também nós temos um excelente Instituto Federal em Araçuaí, um excelente Instituto Federal em Almenara, tudo aquilo que nós projetamos 30 anos atrás tornou-se realidade nos vales do Mucurí, Jaquitinhonha e do Rio Doce, sempre com a participação brilhante, operosa de vossa excelência. E também concordar sobre a importância do julgamento de Felisburgo. Foi um maior massacre camponês conhecido da história de Minas Gerais. E poderá, espero que não haja nenhuma interferência indevida nesse dia 10 ser realizado o julgamento e finalmente punir aquelas pessoas de forma tão cruel e covarde assassinar aqueles cinco trabalhadores que vossa excelência chamou a atenção. E também lembrar os 50 anos ontem lembrados, não comemorados que nos comemoram a tragédia daquela do que é praticamente coincide com a sua própria vida, né, que é massacre de Patinho, da Uzi Minas, Patinho não, da Uzi Minas, né, que ontem pela primeira vez tivemos lá uma polícia militar e a Uzi Minas sentada ali prestando esclarecimento. Mesmo que não tenha informado, simbolicamente foi importante, perante os trabalhadores, a presença dos que perpetraram aquele crime pavoroso, então me solidarizar com vossa excelência também nessas palavras aí de apoio aos camponeses de Felisburgo e ao povo e aos metalúrgicos, né, que agora tem, depois de 30 anos também, o sindicato como o Sindipa, né, agora sendo dirigido por um trabalhador metalúrgico vinculado às melhores tradições da sua história, da sua trajetória. Agradecer o deputado Nilmario Miranda e solicitar ao seu presidente que seja constado no nosso pronunciamento as palavras acertadas e do nosso companheiro deputado Nilmario Miranda. Deputado Nilmario Miranda, eu estava no meu gabinete acompanhando o discurso de vossa excelência e ao me aproximar do plenário a menção que vossa excelência fazia a questão dos mais médicos eu poderia dizer que a nossa bancada bancada do PMDB deverá apreciar essa matéria logo mais após o pronunciamento de vossa excelência neste plenário a fim de que nós nos posicionemos em relação a esse tema que tem controvérsias tem manifestações favoráveis de setores do governo outros da própria classe médica aqui e ali se insurgindo contra e nós queremos buscar uma alternativa que signifique realisticamente o grande objetivo desse projeto portanto o discurso de vossa excelência tem rara oportunidade porque essa efervescência vai chegar a esse plenário nas próximas horas e nós teremos que decidir conscientemente sobre essa importante temática cumprimentos a vossa excelência pelo discurso que profere na tarde de hoje agradecer o nosso ex-presidente eterno presidente dessa casa pelas belas palavras também fazer constar o nosso pronunciamento o seu destaque no nosso pronunciamento aqui quero também quero também senhor presidente além de destacar como estava dizendo aqui os nossos avanços na saúde sobretudo também na educação com a expansão das universidades federais com a criação e a instituição dos institutos federais e na só na região que nós atuamos o nosso estado de Minas Gerais é muito grande mas nós podemos como disse aqui o deputado Nilmário Miranda destacar a contribuição que tivemos na instituição do Instituto Federal de Pirapora lá no Médio São Francisco a implantação também do Instituto Federal em Governador Valadares a implantação do Instituto Federal em Almenara do nosso Instituto Federal em Araçuaí a contribuição que demos para a implantação de vários polos da Universidade Aberta do Brasil como polo da Universidade Aberta do Brasil em Caratinga em Governador Valadares em João Molevade em Águas Formosas enfim nós temos feito do nosso mandato um parceiro do nosso governo do governo federal para que nós possamos aproveitar esse momento e avançarmos na educação até porque acreditamos que a educação é que vai colocar o nosso país em condição de competitividade com o mundo inteiro nós temos de criar oportunidade sobretudo para que a nossa juventude possa se qualificar possa estudar então senhor presidente nós temos dedicado boa parte do nosso mandato fazendo essa parceria com o nosso governo com o governo federal inicialmente com o governo do presidente Lula agora com o governo da presidenta Dilma para que nós possamos então recuperar o tempo perdido avançarmos até porque como disse aqui eu trabalho milito numa região tanto no leste de Minas como no nordeste mineiro e o norte de Minas são as regiões que sempre ficarem esquecidas das outras regiões do estado e das outras regiões do Brasil por isso é que agora nós estamos aproveitando recuperando para que nós possamos então alavancar o desenvolvimento das nossas regiões do Vale do Aço região do leste de Minas região do Vale do Mucuri do Jequitinhonha e do norte de Minas Gerais queria também aqui seu presidente registrar que ao se fortalecer perante o nosso país a presidenta Dilma tem se destacado também como uma grande líder e nesse sentido a presidenta Dilma está resgatando a dignidade do povo brasileiro é necessário destacar a posição da nossa presidenta como um estadista uma líder que tem a capacidade de nos liderar e sobretudo mostrar a importância do Brasil para o mundo inteiro prova disso foi o discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU das Nações Unidas em setembro agora quando a nossa presidenta criticou a espionagem que o governo norte-americano faz inclusive contra nações aliadas como o Brasil Dilma foi muito feliz ao defender o estabelecimento de um marco civil multilateral para a governança e uso da internet com medidas que garantam uma efetiva proteção dos dados o projeto do marco civil da internet que nossa presidenta encaminhou a este congresso é fundamental para que aprovemos a matéria para ampliarmos a proteção à privacidade dos brasileiros que utilizam a rede de computadores a espionagem ao povo brasileiro foi denunciada à ONU porque nossa presidenta não admite e nem nós podemos admitir as atividades de uma rede global de espionagem eletrônica mais recentemente tomamos conhecimento também que o Ministério das Minas e Energia foi alvo de espionagem canadense com motivações econômicas repudiamos a guerra cibernética e aplaudimos a presidenta Dilma por exigir que os Estados Unidos e seus aliados encerram atividades de espionagem é inaceitável que dados pessoais de cidadãos e cidadãs e da própria presidenta da República seja o objetivo de intercepção ainda mais por parte de países que pretendem ser parceiros do Brasil a isso assim que aprovarmos o marco civil da internet nosso governo vai propor a ONU a adoção de um marco civil internacional será senhor presidente a implementação de mecanismos multilaterais capazes de garantir os seguintes princípios liberdade de expressão privacidade do indivíduo e respeito aos direitos humanos governança democrática multilateral e aberta universalidade que assegura o desenvolvimento social e humano e a construção de sociedades inclusivas e não discriminatórias diversidade cultural sem imposição de crenças de costumes e de valores e neutralidade da rede ao respeitar apenas critérios técnicos e éticos tornando inadmissível restrição por motivos políticos comerciais e religiosos devemos evitar que o espaço cibernético seja instrumentalizado como arma de guerra pois como bem defendeu a presidenta Dilma a espionagem atenta contra a soberania das nações e a privacidade das pessoas e das empresas registro ainda senhor presidente as manifestações da ex-presidente do ex-presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva em apoio à presidenta Dilma e criticando a espionagem praticada pelos Estados Unidos nosso ex-presidente destacou que o Brasil não precisa mais perder licença para tomar qualquer decisão ou mesmo negociar com outros países não aliados aos americanos como já foi dito anteriormente senhor presidente nosso governo atual não é de um país que fala grosso com a Bolívia e fala fino com os Estados Unidos somos hoje uma nação que respeita os demais países e exigimos também respeito de todos os outros países portanto senhor presidente nós então encerramos aqui o pronunciamento que fizemos aqui no grande expediente onde nós destacamos sobretudo as ações algumas ações do nosso governo e principalmente a posição da presidenta Dilma ao fazer o pronunciamento das nações unidas e ao criticar com muita determinação e dureza sobretudo marcar a posição nossa enquanto brasileiros e brasileiras que nós somos um país que exigimos e merecemos respeito de todas as nações sobretudo dos Estados Unidos por isso quero aqui senhor presidente agradecer também encerrar senhor presidente agradecer a sua oportunidade do grande expediente cumprimentar a presidenta Dilma reafirmar o nosso compromisso como deputado federal do partido dos trabalhadores por Minas Gerais com os projetos que possam sem dúvida nenhuma resgatar a dignidade de toda a população brasileira sobretudo de Minas Gerais muito obrigado senhor presidente não que sejam menos importantes um segundo encaminhamento no meu estado de São Paulo de Minas Gerais de Minas Gerais de Minas Gerais de Minas Gerais